Vou mostrar para você isso que é amor verdadeiro. Essa aqui é minha tia, uma das mulheres mais lindas que eu conheço. Deixa eu mostrar, tia. Essa aqui foi a última cerveja que meu tio comprou. A validade dela... Quando que ela venceu? Em 2003. Tem quanto tempo que essa cerveja tá aqui? 20 anos. Olha o que ela guarda aqui também. Champanhador? Do meu casamento. Quando que você casou? Em 1969. Então tem... 54 anos. Essa cerveja, esse champanhe tá aqui. Essa também. É do meu casamento. Essa eu gosto, ele tem mais. Perfume que ele mais gostava. Muito com perfume dele. Ainda tá cheirando, tia. Tá. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição e o seu comentário, tá bom? É de suma importância, serve demais. Então comenta qualquer coisa ou algo relevante, se você tem algum tipo de história pra contar sobre o caso aí e tal. Enfim, vamos falar sobre o vídeo de exemplo, né? O vídeo de exemplo, ele nos apresentou uma situação onde essa senhora, né? Que é a tia desse rapaz que fez o vídeo, né? Parabéns aí pela iniciativa dele. Agradeço pelo vídeo. E esse cara, ele apresentou um exemplo que é, mesmo no passado, já em comum, que dirá daqui pra frente, né? Onde vivemos em uma situação cada vez menos propícia à ideia de uma monogamia de longo prazo. Ok? Dito tudo isso que eu acabei de falar. Então o que esse exemplo, ele nos serve? Nos serve pra quê? Pra gente ter um entendimento especial de que existem sim exceções. Eu acho que eu já falei em alguns vídeos que, por mais que você possa fazer uma análise adequada, utilizando do conceito de generalizações, porque não dá pra você falar sobre comportamento humano sem utilizar da ideia da generalização, né? Já que, né, o comportamento em si tem sim padrões, existem sim conceitos ligados à natureza, né? A natureza dos tipos, das pessoas, do que é feminino, do que é masculino. Isso existe, é comprovado ao longo de vários e vários estudos, né? E mesmo dentro das nossas sociedades. Sociedades que nunca se conversaram, ainda assim tem muitas similaridades, tá? Isso é mais do que prova suficiente de que vai existir diferenças entre as pessoas, especialmente entre homens e mulheres, certo? Então, apesar de tudo isso, apesar de ser colocada toda essa ideia, a exceção, ela vai fazer parte, por quê? O comportamento humano, por mais padrões que se tenha, ele ainda assim, ele abre um conceito onde você pode mudar, você tem capacidade. Então, por exemplo, eu falo da natureza masculina, de vários princípios onde nós podemos ter controle sobre, né? Então, a ideia do sentido mais ligado, entre aspas, a uma violência, né? O masculino, ele pode controlar isso, utilizar isso para uma finalidade mais interessante, para a busca de um propósito. Então, o mesmo pode ser visto quando nós trazemos exemplos de exceção. E aqui não é a coisa do tipo, nossa, então eu vou criar esperança na vida do Mikeinha, não sei o quê. Não, eu sempre falo. Probabilidades, possibilidades, elas existem. Por menores que sejam, elas fazem parte. Isso não é gerar esperança. É ter um entendimento do mundo real, tá? Eu não estou aqui para falar de ilusões. Pois é, uma das grandes ilusões é acreditar que tudo é como é e pronto, acabou. Isso também é uma ilusão, tá? Dizer que não se deve falar de generalizações quando for tratar de um assunto, aí é burrice, tá? Especialmente quando tratamos desse aspecto, né? Mas não tratar das exceções também é. Também é, inclusive, falta de ética, na minha opinião. Então, quando eu trago para vocês esses exemplos, como é o caso dessa senhora, ela guarda o champanhe do casamento porque foi um momento especial na vida dela, né? Ela decidiu guardar aquela recordação. Assim como a própria cerveja que provavelmente o marido pedia, né? E tinha toda essa relação. Hoje, aquela coisa do marido pedir a cerveja quando está sentada no sofá. Meu Deus do céu, né? Que monstro, né? Que coisa horrível. Mas provavelmente para ela é uma relação muito mais do tipo eu gostava, né? Em algum nível. Claro que nem sempre, né? Mas ela provavelmente gostava de agradar o parceiro dela, né? Gostava de... Aqui a gente está usando um conceito apenas ilustrativo, tá? Eu não conheço a vida dessa pessoa. Aqui eu estou supondo, tá? Então, ela provavelmente gostava de agradá-lo. Talvez de fazer a comida para que ele pudesse trabalhar, para cuidar ali da casa, da família. Tinha um respeito por ele. E o respeito é tão grande que ela não tem nem coragem de jogar fora a cerveja, né? Então, assim, é bonito falar sobre. Porque quando nós falamos sobre esse tipo de relacionamento, que são os relacionamentos funcionais, que não são perfeitos. Eu tenho certeza que ao longo da vida deles ali tiveram discussões, algum tipo de rusgas ali. Mas, no geral, é algo tão positivo que ela guardou todos esses momentos. Guardou o frasco do perfume para poder sentir o cheiro. Inclusive, muito bom gosto dele. É um perfume bom esse aí. Bem antigo, né? Mas tem um cheiro agradável. Então, assim, o cara que conquistou isso ao longo da vida dele, ele realmente é agraciado. Porque é uma exceção. Via de regra, o homem que não se posicionar, principalmente nos tempos de hoje, a enxergar as falhas de comportamento feminino e aquilo que ele não deve aceitar para a vida dele, especialmente a falta de respeito, né? Esse cara, ele está realmente condenado a viver de grandes e grandes desilusões ao longo da vida dele, tá? De frustrações, de fato. Então, os que falam, adoram falar que todos nós aqui somos frustrados e não sei o quê, são os que estão mais próximos de chegar a essa frustração a partir do momento em que eles negam a própria desilusão, a própria frustração na vida deles, tá? Então, eu acho sempre curioso quando alguém trata desse assunto nesse aspecto do tipo, olha só, eles são só meninos frustrados que não sei o quê, sendo que, na real, todos têm algum nível de frustração na vida, sem exceção. Você não é especial por achar que não tem, tá? Assim como olhar para esses exemplos que eu acabei de trazer aqui e dizer algo como, olha só, vai gerar esperança no Miquenha, toma cuidado um pouco com isso, porque eu até entendo o argumento, mas no princípio não é essa o objetivo, né? O objetivo é mostrar que existem situações que podem ser relevantes e interessantes para você, sim, se você quiser. O canal aqui não é para julgamento moral, não é verdade? Ou seja, quando eu falo que olha para esse caso aqui, olha para esse exemplo positivo, eu não estou dizendo para você que você vai conseguir isso. Nunca disse. Nunca falei, inclusive falo ao longo do vídeo, isso aqui é improvável. Hoje em dia, mais improvável ainda. Mesmo antigamente, a tendência é que havia muito... a maquiagem sobre as relações das pessoas, que havia muito mais por trás e que era muito mais escondido, né? Então eu falo sobre esse aspecto, mas não muda o fato de que quando eu vejo uma situação onde há um grande respeito, onde há um contexto bonito, como eu falei, eu tenho que mostrar também, tá? Então, porque se eu não mostro, eu fico parecendo o quê? Eu fico parecendo um cara que quer induzir vocês a acreditar no que eu acredito e ponto, acabou e não sei o quê. Não, eu quero mostrar para vocês a realidade, como o mundo é. Essa é a minha proposta aqui, tá? E dentro dessa minha proposta, as exceções fazem parte, sim, da existência das coisas, né? Se não houvessem exceções, se não houvessem situações interessantes, seja para o que for, né? Não havia necessidade, não havia motivação para você continuar existindo nessa terra, né? Vamos chamar assim. Se tudo é tão ruim, se tudo é tão para baixo, então qual motivação você deveria ter para ir treinar, para cuidar das suas coisas e tal? Não é bem assim, né? Então, entenda isso, entenda que não é buscar as exceções, não é correr atrás delas, não é botar expectativas elevadas nas pessoas. As pessoas, elas vão te frustrar, tá? Mesmo a mais especial delas, né? Mesmo a sua mãe, seu pai, em algum momento vai ter uma frustração sobre isso. Ainda que exista todo um amor ali entre vocês, vocês vão se frustrar em algum momento. O que dirá uma pessoa que não tem essa mesma ligação com você, não é verdade? Então, tome cuidado com tanto discursos de esperança em excesso, aquela ideia, né? Vamos chamar assim, conservadora da coisa. Ah, não. Imagina. Todas elas são santas, especiais, não sei o quê. Mas também aquele discurso do tipo todas são interesseiras, são não sei o quê, não sei o quê. Tente equilibrar. Equilibre e saiba se posicionar. Homem de verdade se posiciona, né? E aqui eu não estou querendo dizer você é um homem de mentira, mas eu estou apontando para você se você se posiciona, seja da forma que for, tá? Se você acha que o seu posicionamento deve ir para um lado mais extremo, seja o extremo que eu acabei de falar, de que todas são incríveis, ou o extremo de que todas são uma droga, tá? Então, a real é essa, né? A real é que, para mim, aonde está o mais interessante ao masculino, é onde você vai encontrar equilíbrio, ok? Equilíbrio, liberdade. Palavra-chave desse canal, beleza? Então, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição. Tamo junto e até a próxima. Tchau, 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 tchau.